No vídeo dessa semana eu vou fazer uma espécie de tutorial, vou mostrar pra vocês uma maquiagem ou uma sugestão de maquiagem usando os meus três produtos baratinhos do momento que são a paleta Baked da Louis Ansi, o bronzer número 2 da Mia Make e o iluminador Glow Gorgeous Bronzer Baked na cor D da Louis Ansi Eu acho que eu não tinha ainda feito um tutorial desde que o canal novo surgiu então ano novo, vida nova, mais que nunca, tutorial novo como eu tô com esses três produtinhos que eu amo eu resolvi que era uma boa não só mostrar os produtos pra vocês como também trazer um tutorial que era uma coisa que não tinha aqui no canal faz bastante tempo, né? e aproveita e já deixa o seu like aqui pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal vamos lá pro passo a passo? então, eu tô só de base corretivo corrigi a sobrancelha passei no primer do olho um batonzinho nude da Dylos que é esse aqui, o rosê da linha nude cada um tem o C então, eu vou aproximar e começar a mostrar pra vocês a maquiagem da área dos olhos eu vou usar esse kit aqui que eu já mostrei pra vocês que é de sombras Baked da Louis Ansi eu vou usar basicamente esses três tons aqui tá? que são os meus favoritos da paleta toda vou começar usando esse tom aqui que é um marrom cintilante no côncavo pra aplicar ele eu vou usar o pincel esfumador da quem disse Berenice vou tirar, ó, pressionar aqui a sombra e vou aplicar como sempre fazendo um V invertido com a sombra mais escura eu gosto desse pincel porque ele esfuma rápido ótimo pra quem tá começando pra quem não tá começando também é ótimo que ele faz o serviço muito bem e custa na casa de 30 reais então, com 30 reais você tem um pincel muito bom eu sempre uso essa técnica aqui do V deitado, tá? eu faço um V deitadinho como se fosse um V assim esse movimento vai e vem vai e vem vai e vem desenhando um V aí eu dou uma olhada de frente pra ver se a delimitação tá do esfumado tá onde eu quero porque assim você tem uma ideia maior maior de até onde ia o côncavo porque se você faz assim você vai dentro do côncavo se você olha pra frente você tem uma ideia melhor de pra até onde subir o côncavo como aqui é um vídeo hoje eu tô subindo o côncavo um pouquinho mais do que normalmente eu faço o que acontece? essa sombra ela é muito cintilante eu acho que fica faltando uma sombra de transição sabe? uma coisa menos cintilante pra colocar aqui então eu vou usar o lápis sombra castanhota quem disse Berenice pra fazer essa transiçãozinha porque que eu apliquei a sombra mais brilhante e não a mais opaca antes porque eu gosto desse tom aqui que é um pouquinho mais escuro que dessa sombra cremosa que eu vou usar e essa cremosa ela só vai dar uma profundidadezinha maior que as vezes a cintilância não deixa dar como é que eu faço? eu esfrego ela aqui no pincel até o pincel ficar todo cheio de sombra e aí vou no mais ou menos no mesmo lugar mas um pouquinho mais pra baixo aí eu vou, dessa vez eu vou levantar um pouquinho o rosto porque eu quero que a sombra cremosa pegue só um pouquinho mais abaixo que ela vai dar essa profundidade que eu quero e uma disfarçadinha uma... vai tirar muito aquele... que o brilho da sombra baked mais, né? cintilante deixa esse é o resultado desse primeiro esfumado com a primeira parte claro que o acabamento não tá dos melhores porque eu tô relativamente longe do espelho mas vocês têm mais ou menos uma ideia da técnica que eu uso e eu faço de... diríamos ao contrário do que a maioria das pessoas fazem eu passo primeiro a sombra mais escura e depois a sombra mais clara porque eu acho que os tons se infundem melhor não fica aquele esfumado, travadão, marcado se eu achar que precisa um pouco mais da sombra mais escura aí eu volto no final e faço esse é o jeito que eu sempre faço os meus esfumados pro dia, pra noite sempre começando pelo mais escuro agora eu vou aplicar a sombra cobre mais escura em toda a pálpebra até quase no finalzinho do côncavo e vou usar os dedos porque esse tipo de sombra baked eu não gosto de aplicar com o pincel eu gosto de aplicar com os dedos porque eu acho que fixa mais a cintilância dela eu uso sempre o dedo anelar pra isso aí eu vou aplicando com o dedo depositando a sombra não arrastando vou depositando a sombra com o dedo até quase no final eu paro aqui onde fica o limite mais ou menos até onde a sombra esfumada tá eu vou ter que levantar um pouquinho o queixo pra que a sombra não fique concentrada só nessa parte que ela chegue também um pouquinho onde tá o marrom mais escuro e esse é o resultado final do esfumado com a sombra mais colorida por cima aí eu vou voltar com o pincel esfumador ainda sujo da sombra anterior só pra dar um acabamentozinho mais escuro por cima dos mascotes mas é só uma finalização pra delinear também vou usar um produto baratinho que eu adoro e é o delineador carbon black da max love eu gosto de usar meu delineado só daqui do meio pra fora fazendo um gatinho mas não muito longo como se fosse mais ou menos a extensão do meu último cílio eu começo o meu delineado sempre pelo gatinho aqui nessa junção entre os cílios superiores e inferiores e aí eu faço o desenho isso é prática tá gente esse desenho você vai pegando o jeito com o tempo uma dica legal é apoiar o dedinho tanto ao aplicar a sombra quanto ao aplicando o corretivo sempre aqui ó aqui no alto da maçã que facilita bastante e eu preciso da outra mão pra me dar o apoio pra puxar um pouquinho a pele mas a gente não puxa a pele pra cima tem que puxar a pele pra dentro pra facilitar aqui tá o resultado final do delineado não ficou o delineado porque é muito complicado você se maquiar longe do espelho mas dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia da técnica que eu uso agora aqui tá o olho finalizado com máscara de cílios os dois olhos já delineados e com máscara de cílios pra vocês terem uma ideia eu não mostrei a máscara de cílios aqui porque a minha do Marc Jacobs não é baratinha mas pode ser a máscara de cílios da sua preferência agora eu vou mostrar pra vocês o meu segundo queridinho desse vídeo que é o bronzer número 2 da Mia Make ele parece bem laranjinho mas ele comparado com o número 1 ele é mais rosado eu vou aplicar usando esse pincel aqui gordinho de blush porque ele é meio durinho então foi o pincel que eu mais me acertei pra pegar produto melhor nele tentei com o pincel chanfrado não deu muito certo porque não pegava muito produto então eu vou aplicar com esse aqui de blush gordinho que várias marcas tem parecido tá? pra você saber o lugar certinho onde passar o seu blush e o seu bronzer basta dar um sorrisinho e agora eu vou mostrar pra vocês o meu terceiro queridinho baratinho do momento que é o Glow Gorgeous Bronzer Bake It da Louis Ansi esse aqui é na cor B e eu vou usar esse pincel de vassourinha da Natura Una pra aplicar eu gosto de aplicá-lo fazendo um C invertido aqui no dorso do nariz na ponta no arco do cupido esse bronzer ele não é um bronzer muito cheguei eu não sei nem se ele vai aparecer muito aqui no vídeo porque ele dá um glow bem discreto por isso mesmo que ele é um dos meus queridinhos atualmente e eu gosto de aplicá-lo não só aqui na área do C as vezes eu puxo ele um pouquinho pra cá e se achar que blush pode clarear mais um pouquinho eu aplico por cima pra dar um glow mais bonito a pele então esse é o resultado final da maquiagem usando os meus três produtos baratinhos e queridinhos do momento se você quer ver mais vídeos assim tipo tutorial deixe sua sugestão aqui embaixo no box de comentários que eu vou adorar saber coisas que vocês querem que eu traga mais de tutoriais de aplicação de maquiagem espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem também de acompanhar as minhas redes sociais arroba claumelo blog vai estar aqui embaixo especialmente um instagram onde eu mostro novidades em primeira mão antes delas virem aqui pro youtube recebidos coisas que eu vejo por aqui tem uma postagem nova a cada dia no instagram e também não deixem de acompanhar um blog claumelo.com onde eu tenho mais duas resenhas semanais além do vídeo que vai ao ar todas as quartas-feiras todos os endereços estão aqui na capa do youtube e no box de descrição um beijo e até o vídeo da semana que vem